Maurício, você falava de algo no início do programa que eu tinha me reservado para perguntar aqui, que era sobre as pesquisas boca de urna, que poderiam funcionar como um voto impresso dos institutos de pesquisa, uma auditagem dos institutos de pesquisa, mas elas são caríssimas e elas têm uma vida curta em razão do fato de que os resultados saem logo, então tem poucas empresas dispostas a bancar, mas dada a forma ali bastante agressiva com que o bolsonarismo está investindo contra as pesquisas, talvez fosse salutar do ponto de vista dos institutos e também da imprensa. Você tem alguma proposta que permitiria viabilizar a realização dessas pesquisas, torná-las mais baratas? Como que se poderia viabilizar a realização de uma boca de urna no segundo turno? Não, é super interessante isso, porque isso é resultado de uma eficiência do TSE, que agora é transparência, então é uma coisa boa para a sociedade que a apuração começa a ser disponibilizada às 5 da tarde. Espera, não tem atalho. A pesquisa de boca de urna é uma operação complexa, que exige gente, exige presença e obviamente não é barata, muito pelo contrário, é uma pesquisa que talvez seja a pesquisa mais cara e mais complexa de ser executada. Mas eu concordo com você, é a pesquisa que expurga esses dois elementos, o elemento do processo de decisório, que foi fundamental para o resultado que a gente teve agora, e o elemento da abstenção. Mas não tem atalho, é uma pesquisa de extrema complexidade. Eu espero que, obviamente, tenham demandantes para essa pesquisa para que os institutos de pesquisa, como instituição, possam executar essa pesquisa, mesmo que a vida útil seja uma vida curta, mas é importante.